Bom dia, gente. Eu sou a Ana Crê de Belote Sobri, eu sou a coordenadora de educação e difusão do CETEP, do CEPI Indivíduos, né? E a carreira aqui do lado é nosso graço de educação. Primeiro, eu queria agradecer a coordenação desse evento fantástico, maravilhoso, é sempre bom a gente se reunir, todos nós, não sei eu, todos nós temos muito o que trocar aqui nesse campo, que pra mim é novo, né? Eu vou falar três minutos, tá, gente? Nosso CETEP, a Karina tá responsável pelo colar aqui, Karina, tá? Por que que eu vou, eu vou introduzir o seguinte, o nosso projeto tinha dois grupos principais, um formação de pessoal na indústria de Brembo, dois difusão, difusão científica. Então, eu vou falar três minutinhos sobre o nosso projeto de formação, eu vou passar slides, o nosso projeto de formação consistiu junto com o Centro Guava Souza, que todos conhecem, que é responsável pelas técnicas de técnicas e papéis, que é uma instituição do governo do estado de São Paulo, que tem trezentas escolas num cilindro redondo, espalhadas pelo estado de São Paulo. Então, devido ao nosso conhecimento prévio, em que a indústria vidreira, ela tem uma falta clínea de formação de pessoal técnico, então, tivemos a ideia de fazer um curso técnico de produção em vidros. Claro que não, não serei eu que se começou, a ideia seria, a gente vai organizar esse curso e entregar no Centro Paula Souza e eles portam, eles são os responsáveis, eles são, eles é que vão tratar o curso. Então, tudo isso nasceu de uma ideia, de uma primeira carta da professora Laura Magna, que é superintendente do Centro Paula Souza, de apoio. Então, ela apoiou, sim, é interessante fazer um curso, um curso de tecnologia de vidreira, isso foi um projeto, seis, sete, oito anos atrás, né? Depois disso, nós nos reunimos com o Centro Paula Souza, com a Ave Vidro, a Associação Brasileira de Indústrias Automáticas do Vidro, que apoiou, confirmou, sim, será muito interessante, sim, a indústria de vidro não tem formação técnica, ou seja, o pessoal que começa a trabalhar, entrar lá e para trabalhar, eles aprendem na indústria. Então, esse é o LAC, né? É o LAC, em inglês, esse é o GAP que se tem ali, informação. A Vidro apoiou, reuniões e reuniões e reuniões, fizemos um laboratório de currículo, ou seja, na verdade, nós tínhamos um assessor para isso, que trabalhou 25 anos, o doutor Mauro Agno, que trabalhou na Sangoban, e essa pessoa assessorou o Centro Paula Souza para fazer o currículo e as emendas do detalhamento do curso. O curso consiste de três semestres, que pode ser feito junto com o secundário ou após, e após esses três semestres, essa pessoa terá um diploma do Centro Paula Souza de Técnica em Produção de Vidro. Então, em resumo, gente, eu acho que eu já estou passando o meu tempo, em resumo, o curso iniciou esse semestre em 2018, primeira turma, 40 alunos, e está nos torcendo. Nós ainda estamos, ainda estamos com o problema da capacitação dos professores, que era o que a gente se tinha disposto a fazer também. Além de colocar junto Centro Paula Souza, Abre Vidro e Certebro, nosso CEPID, a gente tinha a missão de formar esses professores, porque não há formação, é um curso de médico, não tem um, não tem ainda, não é registrado no NEC, nós vamos batalhar pelo registro. Então, são algumas margens. Isso. E depois eu esqueci de dizer, depois entrou a medida que desde que eu ganhei, o Centro Paula Souza decidiu fazer a tecnologia das cruzes, a primeira turma, porque lá já tinha a ETEC, já tinha laboratórios de letrênica, etc. E a Nadir Figueiredo, a indústria de vidros, tocou reformar através de um convênio muito bem estabelecido, porque a gente tem que tomar cuidado, público, privado. Esses são os laboratórios antes da reforma, o laboratório depois da reforma, reformado pela Nadir Figueiredo, e esse é o nosso, é uma foto do primeiro curso de capacitação que nós fornecemos para os professores do Centro Paula Souza. Então, o curso já está caminhando, foi inaugurado, a primeira turma já começou, e a gente se sente, eu me sinto extremamente realizada, porque é um projeto, não é de infusão científica, mas de multiplicação do conhecimento, e além do que, temos a ambição de colaborar com a indústria de vidreira. Nós acreditamos que a partir desse simples, a Nadir Figueiredo estava interessadíssima, a partir desse curso, que a gente possa incrementar um pouco também da indústria de vidreira. Eu vou passar, se não me eu tenho inscrição, eu já falei demais. É, né, que eu vou colocar nessa parte da indústriação, né, que é um bom que vocês colocaram também. Só vou colocar aqui, além da proposta da escola, até quem tem vidros. Então, o CPL faz palestras, né, me ajuda comigo em curso, para eu chegar, vem com essa maratona aí, de divulgar a ciência dos vidros. As aulas gravadas, como de graduação e pós-graduação, também todas disponibilizadas aqui no site do CPL, via buscar, visita só, né, então, mais ao vivo, assim, demonstrações no laboratório. Aqui na universidade, a gente tem os ACFs, são atividades integradas de ensino, pesquisa e seleção. Então, também, uma maneira de você atender em comunidade interna e externa. Bom, aqui foi uma iniciativa de uma escola avançada, então, em glass, em glass marinas. Então, em vidros, né, de cerâmicas, vidros cerâmicas, que na viviolocentes surâmicas do mundo e do novo país, então, numa característica internacional. Bom, aqui a Tiana colocou, do curso Dias Cruzes, então, a gente foi para a inauguração na humana em fevereiro de 2018. E além disso, nessa parte da formação, a gente tem também o desenvolvimento de pesquisa em divulgação científica, homologfias, nessa interface de educação e inclusão. Muitos alunos de mestrado profissional em ensino de química, então, envolvendo a publicação científica, instituição científica, julgando, textos, teatro, gastronomia molecular, música, vídeo-aulas, experimentação, ilustração e a prova de divulgação científica. Então, tem uma das alunas que é de doutorado em divulgação científica. Além disso, a gente tem ações, né? As ações mais de divulgação, e esses são eventos, né? Ou participando ou coordenando, de uma maneira geral. Então, dentro da Uscar, a gente tem o Círculo da Ciência, a gente tem uma assinatura em tecnologia, como o Cientificia, o Cientificia é uma característica internacional envolvendo Portugal e expandindo também nas atividades. As parcerias, né? Com vários repítios que a gente já fez ao longo desses anos, são muito perfeitosas. Binds of Science, Primeira Ciência, a parceria com o pessoal do Neuromate ali na parte da Equipédia, né? A respeito do todo do mês, a gente participou no ano passado. Os programas de rádio foram gravados também no coletivo. A SBPC Jovem, o Círculo da Ciência. E o Carlinhos da Ciência é uma forma de itinerar, né? Com ônibus, de diferentes centros e institutos aqui que são caídos. Impressões de conteúdo, né? Vou deixar ele fora pra vocês. A gente tem a complicação da história de vidro e quadrinhos, né? A gente tem bastante atividade com teatro. Então, nessa relação à arte e ciência que o Ouro Boros se propõe, né? Na música, a gente tem o São Os Vídeos, que é uma região do Otávio de instrumentos musicais de vidro, que a gente vai coordenando desde 2016. Exposições, né? É a grande funcional grau, o Museu do Vidro, tanto virtual como presencial. Vídeos chamados Programas da Ciência. A série Fique Vidrado, também, na iniciativa de vídeos de animação. E programas de rádio, no caso aqui do Invento Vidro, dentro da Rádio Fiscar. Bom, a gente tem o teatro, né? Que é um teatro universitário, aqui, colaborativo. Amador, né? Então, mais profissional nessa categoria. E de formação aí de alunos, de todos que passam tanto pelo teatro, assistindo, como participando aí das montagens, versões nacionais e também em inglês. Então, participação em eventos, como o PCSP, que é o de Comunicação Pública da Ciência, que nem ali é da França de Salvador. Aqui é uma montagem específica para os livros. Então, é uma caixinha da Ciência e Arte. Aqui é o Comunicação do Ciência em Cena, que é esse festival, que reúne grupos de teatro de vários lugares do Brasil, de centros, de universidades, enfim. E roda o Brasil também, de norte a sul, agredindo centenas de pessoas em torno dessa formação. Aqui, algumas iniciativas que eu tenho aqui no Oscar. Então, aquele projeto da Zika, enfim. Contra o Aedes, que foi substituído pelo MEC. Aqui, iniciativas de oficinas, montagens que envolveram os instrumentos musicais de vidro. A história de vidro em quadrinhos, que ainda está aqui. Ela é uma desenhista e aluno de doutorado aqui no programa. Então, a gente faz família tanto de oficinas, como de atividades de desenho, de ilustração. Esse processo de alfabetização científica, que já estou falando aqui. HortShops, né? HortShops de... Aí a gente envolve atividades lúdicas, jogos também. A gente tem uma impressora 3D lá no núcleo. E a gente tem uma impressora 3D lá no núcleo. Para realizar algumas coisas para os nossos trabalhantes com inclusão. Particularmente com a ciência visual. Então, colocar isso em 3D para entrar nesse público é essencial. A ciência cidadania que eu estou falando aqui, né? O citizen science, a comunicação pública da ciência. Acho que é o principal foco do Uruguês. Uma vez que a gente reunia a sociedade, a comunidade, para fazer essa divulgação de ciência. Então, em uma pesquisa de divulgação científica. Envolver então esse conhecimento da comunidade. Eventos, né? Aqui algumas fotos do Circo da Ciência. Então, centenas, na verdade, milhares de pessoas que visitam a buscar durante alguns dias do evento. Aqui algumas fotos dos quadrinhos. geralmente em tendas. Então, num espaço bastante aberto. Muitas aventuras. Quando fica aberto. Isso aí é a ciência, né? Então, esses cartazes eles foram desde 2016. E depois desse ano eles vão rodar a prefeitura de São Carlos. E um projeto em parceria. Então, a gente com os mangás e o teatro do Uruguês. Aqui a gente tem os sons vidros, né? Que é essa produção de instrumentos musicais de vidro. E outros convencionais para apresentações. Então, a gente tem uma parte de ciência também. Envolvendo o professor Carlos, que está aqui na abertura. O professor Claudio, que está aqui na abertura. Então, essa parte da física acústica, que está aqui na abertura. O professor professor Carlos Cabrinha Getúlio, que está aqui na abertura. Deixa eu passar aqui para frente. Bom, eu vou nos itineros do Brasil. E não só o Brasil, né? A gente tem aí um empreitado que foi na Nova Zelândia. A gente acabou de voltar nesse mesmo congresso de divulgação científica. Então, a gente passou por a Unida, que é um dos principais centros, cidades do sul, na praia do sul da Nova Zelândia. E lá a gente pode compartilhar um pouco dessas experiências da divulgação de ciência e da ciência que a gente realiza aqui junto com o CERPEV. E várias pessoas, né? Então, as cartazes mostram que não é só as pessoas do Arbôs, mas enfim, uma grande comunidade aí por trás. Espaços, né? Então, aqui a gente tem vários outros. A gente tem um espaço de exposição e aí o projeto para 2018, que é o Museu de Vidro, né? O museu sustentado na forma de conter que está sendo proposto aí para ser instalado em um espaço, talvez, na Praça da Ciência que vai buscar. Bom, então, agradecimento, né? A equipe do Dolores, o pessoal do Arbôs, aí no CERPEV, e também a Universidade, por todo o apoio, e já estão há alguns anos, há algumas décadas de doloros e esses quatro centenas de serpente. E a todos vocês. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.